Música Exposição Sutilezas da artista Juliana Limeira está aberta para visitações no Superior Tribunal de Justiça. Para para pensar em quantos detalhes do dia a dia passam despercebidos pelos nossos olhos. Foi para eternizar esses momentos que a artista Juliana Limeira pintou diversos quadros que estão expostos no espaço cultural do Superior Tribunal de Justiça. O que me inspira é a beleza natural, seja de paisagem ou seja também de cenas que eu vejo onde as pessoas estão envolvidas ou a natureza no seu detalhe, num vaso de flor ou num cantinho que a gente passa despercebido e o olhar artístico nos conduz a observar. As pinturas são feitas com diferentes técnicas como tinta óleo, pastel seco, guache e grafite e mostram a beleza de cenas cotidianas. A exposição Sutilezas retrata momentos e pessoas que cativaram o olhar da artista sob a perspectiva da harmonia e da beleza natural. Essa é um pouco a missão do artista, trazer a beleza para o cotidiano e deixar a vida mais poética, mais leve, mais bonita. São 74 obras baseadas principalmente no naturalismo, representando a realidade da forma mais objetiva possível por meio de detalhes como a representação de movimentos e iluminação presentes nas pinturas. As visitas estão abertas ao público até o dia 29 de novembro, de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. Convido a todos a virem à exposição Sutilezas, que eu fiz sempre com muito amor e para mim a arte é uma oportunidade de estar num momento especial, que a gente recria, ou que a gente cria, ou que alguém criou para a gente. Então, que cada um possa encontrar nessa exposição algo dentro de si que está ali colocado nos quadros.